Essa é uma discussão bastante grande, se você quiser fazer um momento de mudança que está bem. Tem tempo de nossa periode, não é? Tem certos boos que o ministro Warren introduziu, então não tem certas prioridades. Para que com o book 2, o tempo é... A mim mesmo está com a Liga de Fracção, está com a pessoa que tem certos leis que tem um hobby importante, contigo assim o book 2. O que nós chamamos de um dia leis, o que nós chamamos de... Então, tem que ter esse conhecimento. O que é bom? A lei não tem relação com o outro, não tem relação com o outro, não tem correlação com o outro. Então, eu não sei. Mas há muita coisa. Há muita coisa. Agora, há uma questão que o que nós chamamos de introdução. Tem uma questão que se nós chamamos de transparência, se nós chamamos de governança, se nós chamamos de instituto, não é? Então, o terceiro ponto, o Instituto, na maneira, a Rato Advisa, que a Alcântara da Câmara, põe ênfase com o bom governança, o princípio de organização, que é o mais importante no momento, não é aqui. Então, agora, há muita coisa. 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 Há muita coisa mais transparente. para assinar como eu quero, para ajudar, e o desenvolvimento, para o que se trata, e o bom bar, de o que se trata, e cifras, de end vez, cifras, e foral, overheis, end vez. Sete pontos. Há muita coisa. Há muita coisa, isso é um outro ponto, quanto, o lance do Miguel, como o proprietário, do governo. Há muita coisa, um outro ângulo. Eu quero fazer um bom trabalho. Eu conheci o lance do Miguel, o hobby bom, eu estava em dez anos, eu estava em Conselho, como o que se trata, o FAC bom sindicato FTA, e eu estava com um amor para ele, mas eu estava com o senhor Pontílias com a outra lança para mim, e eu estou muito contento com a lança para mim, que é o MRC, sei, mas eu quero que eu tenha e não me esteja lá, mas eu tenho que fazer o outro riba do que menestam que não saem de trabalho, ok? De caso, há que menestam de labor, com a maneira de se fazer, mas com a oposição, tem um obstáculo no caso do Orakasino. O que nós pôs é que é bom, claro. E lança para mim, tem três consensos, agora tem conflito, está subter, mas é questão de punta dedo, riba do renda, caso de oposição, e você está fechando lá. Eu vou amarecer de um artículo, eu vou me esperar, que nunca escreveu a portada, escreveu a falta. Mas se mesmo você quer menestam de prensa, que é assim, eu vou me condenar, a pessoa botar lança para mim, e você está fechando a política, então usa palavras, que o menestam de labor, usa.